Beleza? Vem pra cá agora, que eu quero conversar ao vivo com o Alfredo Neto, tá lá na Lagoa Maior. Vem trazendo informações de uma situação, no mínimo, inusitada. Um carro foi furtado no centro da cidade e aí, 45 minutos depois, foi recuperado. É isso mesmo, Alfredo? Boa noite. Boa noite, Alfredo. Olá, Rúdi. Boa noite, boa noite. Pulseirinha, boa noite a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. Isso mesmo. Trabalhador foi, logo depois do almoço, trabalhar junto com ele o carro. E uma carretinha com a qual ele carregava os materiais de construções e as ferramentas de trabalho. Por volta das 15 horas e 30 minutos, ele percebeu que o veículo havia sido levado por bandidos. Chamou a polícia militar, avisou por telefone. Não demorou 45 minutos e a polícia militar conseguiu localizar o veículo abandonado na rua Wilson Alamã, no bairro Jardim Dourados, zona sul de Três Lagoas. O veículo estava abandonado em um local a ermo e os policiais conseguiram recuperar e ligar para o trabalhador, que foi até o local junto com a chave do veículo, fez a partida e conduziu o carro junto com os policiais militares até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi feito o registro da ocorrência. E um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar e tentar localizar os autores deste furto. O dia!